E aí, obrigado a todos vocês, se eu esqueci de alguém, me perdoe, viu? Agora é tudo, Toninho. Fala, Toninho. Fala, Toninho. Fala, Toninho. Meu Deus, Toninho. É. Não é sininho, né? É, Toninho. Agora é que eu consegui. Eu tenho que andar pelo sleep, né? Eu tenho que andar pelo sleep, né? Naquela época eu tenho que andar sem poder, né? Até o final, né? Eu tenho que andar com o lado de baixo. Fala que ele aqui, hein? Fala que ele tá moedando, só que ele, ó. Não, mano! Pessoal, agradecer aqui o nosso escadão senador, né? Pisei eu ali. Ô, meu amor. Tá, irmão, só dá, só. Tá chorando. É. Fala que ele aqui, eu tenho a bateria. Todos os escadão senadores, você não pode ver. Dá até a praia, Toninho. Isso. Corre, senhor, Eduardo. Fala, Fala, Cris, né? Tô, Fala, Fala, Universal. Chamou outros fundos aí para a realização desse grande evento. E aqui tá o pai da velha. Fala de todos vocês aí, pessoal. Depois vocês vão olhar aí. Tem muita gente comigo, mas tem muita gente feito também. Vamos voltar pra disputar depois aí, mas vai ali. Valeu, um abraço! Amém! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.